Galera, vamos mandar logo uns pedidos. Calma aí, já bota assim aqui. Começar o vídeo, eu vou com um salve, né? Que os caras já estão pedindo uns salve aqui. Um alô, como eu falo, né? Alô, um alô. Tomar aqui o vídeo é com um alô. Um alô aqui pra equipe Sabugada lá de Umbuzeiro, Paraíba. Matheus Crois, lá de Chapadinha, no Maranhão. Lá no Maranhão, ó aqui mesmo. Eric Souza, salve aí. Um alô aí também, né? Pro Eric Souza de Uruçuí. Piauizão aí, né? Também um... Aqui o salve é da Nordeste aqui nesses alô desses caras. Opa! Também aqui um alô pro... Da Bahia, da Bahia Lucas da Serra Preta. Serra Preta, cidade lá da Bahia. Um alôzão pra ele aí também. Gui... Ó o outro aí, ó. Gui do Golf Terrorista. Esse tem um som louco, né? O nome do Golf do cara já tá dizendo. Golf Terrorista. Também tem o Felipe Borges de Rio das Predras. Ó, esse aqui é fora do Nordeste. Esse aqui é do Rio de Janeiro. Rio das Pedras, o Felipe Borges. Um alôzão aí, salve aí, bacana aí, viu? Tem o Rafael Abade lá de Açailândia. Bique perto. Perto não. Aqui no Maranhão, Açailândia. Tem aqui o... Acabei de receber esse aqui, ó. O Dorian de Ponta Porã. Ponta Porã. Lá, Mato Grosso do Sul. Outro fora do Nordeste aqui. Parece que o Brasil inteiro já tá assistindo aqui o paredão charmosinho, né? Pois é, galera. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês do unboxing da Central Polo EVU. Lá da JK. Que comprei pra botar o LED que nem o paredão estranho, né? O cara já disseram, ficou estranho. Comprei o mesmo, instalei. Deu certo lá. Depois eu vou botar o vídeo da instalação que eu preparei. Deixei guardadinho aqui no telefone. Já, galera. Segue o vídeo aí. Falou. E comenta aí. Vê como é que tá o canal. O que que precisa mais pra melhorar. Viu? Valeu, valeu. E aí, galera. Eu vou gravar um vídeo rápido aqui, mas a Pietra. De um box, um box aqui do... De um baguizinho que chegou aí pra gente botar no som aí daqui uns dias aí. Chegou só a primeira parte aqui. Não foi não, Pietra? Uhum. Agora nós vamos gravar um vídeozinho aqui. Faz um box aqui mesmo pra descontrair o canal mais um pouquinho. Bora, Pietra. Vamos abrir esse produto aqui. Mas tu não vai abrir com a faca. Aí eu passo a faca e tu abre a caixinha, viu? Tá. Filma aí, mulher. Eu acho que dá pra abrir só precisando aí de faca. Pra que eu vou caca. Eu vou caca. Vê aqui. Calma aí. Tchau, calma. Não abre agora, não. Olha aí, pessoal. Gostei dessa caixinha deles aqui, ó. Feito para gigantes. Olha a marca aqui do produto. A JK. Ela sabe... Tem a base aí do que é, né? A JK e a iluminação. Abre aí, Nenê. A caixinha pra gente ver o que que é. A gente abre essa caixa de fósforo. Parece o que é de fósforo. Caixinha bonita, a caixinha deles aqui, ó. Agora já tem um jeito de abrir isso, né? A caixa é maior. Vagá. Vamos com o seco. Precisa de faca. É aqui, ó. Puxa isso aqui. Fiz lá. Opa! Abriu. Vira ela e isso. Olha. Manualzinho. Certificado e garantia. Aqui que é o manual. Isso aqui? Aqui que é o manual. Eita, centralzinha. Gostei do tamanho dela, porque ela é da maior. Pequenininha. Tá aqui, ó. Quantas? Não dá de... Não tem o número, mas parece que é onze. Onze saído. Vou ligar o flash aqui pra gente ver melhor ela aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui é a Power VU da AJK. Gostei, ó. Mad 4 Giants. Feito para gigantes. Aqui na caixinha. Feito para gigantes. Botei fernal. Bonitinho, né? Deixa eu ver o que que vem aqui. Aqui é o... Positivo da bateria com negativo, né? Aqui... Rai, R... Rai mais, Rai menos. Isso aqui deve ser pra... Isso aqui, ó. Deve ser pro tocar CD, né? Pra o sinal. Aí ela tem essas saídas aqui. Positivo, negativo, né? Tem... Vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Como eu falei. Onze saídasinha. Porque eu não tô com a bateria aqui. Se eu ia ligar ela agora pra fazer uns testes. E também tem... Tô caçando é um botão, né? Tem uns botão nela aqui pra fazer o efeito. Um botão não. Eu acho que é esse aqui. É aquele que é um botão, ó. Botão sem relevo. Sem relevo ele. Botãozinho de efeitos. Faz nenhum botão. Faz só um desenho. Que tem um sensor, mais e menos. Não sei o que é isso. Deve ter a ver com... Foi uma luz de pau, velho. Ela é pequenininha, pessoal. O tamanho do celular. O tamanho do celularzinho. Pega teu celular ali, Pietro. Deixa eu pegar teu celular pra mim fazer uma comparação aqui de tamanho. Que a galera vê ela aqui. Essa central no YouTube e tal. Mas não sabe o tamanho, né? Aí pelo menos a gente vai comparar aqui. Olha aí o tamanho dela aqui. Tamanho de um... De um celularzinho. J1. J1 da Samsung. Aqui não é o J1. Aqui é o J2. Hã? Aqui é o J2, né? O J1 não. Tamanho de um J2. Pois é, galera. Aqui foi um box. Depois eu vou ligar ela aqui pra gente ver como é. Vem novidade aí no Charmosinho. Falou, pessoal. Tamanho de um J2. 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 Tamanho de um J2.